Como a água cristalina e uma luz que me ilumina Derramando sobre mim o teu amor que me alucina Me inspira a sinfonia do teu ser que é a harmonia Me transporta, me enlouquece e me enche de alegria Oh já, oh já, oh 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 já Quero viajar na tua harmonia Fonte de luz, amor e alegria Fonte divina, vou te encontrar No swing desse reggae posso até chegar à lua Viajar pelas estrelas, muito mais entro na sua Oh já, oh já, oh 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 já Como a água cristalina e uma luz que me ilumina Derramando sobre mim o teu amor que me alucina Oh já, oh já, oh 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 já Me inspira a sinfonia do teu ser que é a harmonia Me transporta, me enlouquece e me enche de alegria Oh já, oh 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 já Quero viajar na tua harmonia Ponte de luz, amor e alegria Ponte divina, vou te encontrar Oh 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 já Oh já, oh 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 já Oh 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 já Oh já, oh 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 já Oh 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 já No swing desse reggae posso até chegar à lua Viajar pelas estrelas, muito mais entro na sua Oh já, oh 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 já Oh 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 já Oh já, oh 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 já Oh já, oh 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 já Oh 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 já